Música Para Esportes, Tênis Prince, Mova-se, Rock Fener, Fred Tatu, Jair Construtora e Yugo Fotografias A partir de agora, vamos com mais lutas de Muay Thai, categoria até 67kg Cone Vermelho, representando a academia CT Milton Fight, Pablo Moreira Música Coneman, Warslaughter Música Música O que é isso? E para o seu adversário do Corner Azul, representando a Academia Maximus Team, Luan. E para o seu adversário. E para o seu adversário. E para o seu adversário. O adversário acontece na divisão até 67 quilos. O árbitro responsável por esse combate será Luciano Mata. O árbitro responsável por esse combate será Luciano Mata. O árbitro responsável por esse combate será Luciano Mata. Primeiro gol. Vá! 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 Vamos lá, vamos lá! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?